O vídeo de passagem de linha da Ultralock é a Una 664 Então a gente vai partir do princípio, seguindo as cores Então a gente tem aqui 4, 3, 2, 1 A agulha esquerda é representada pela cor azul Agulha direita é representada pela cor vermelha, que seria o número 3 Looper superior, que é um looper Looper é esses caras aqui, looper superior, que está com a linha vermelha Desculpa, a linha vermelha E looper inferior, que é o verde escuro, está com a linha amarela Então para começo de vídeo Você vai colocar o cone de linha aqui Ele vai passar no suporte de trás para frente Vai passar pelo primeiro guia Aqui, só passar aqui da direita para a esquerda Quando você vai passar a linha, erga o calcador Para que a linha entre bem dentro dos disquinhos aqui dentro Então passa aqui A gente está falando do primeiro looper Então a linha passa aqui, ela vai passar aqui também Primeiro guia com cores, que é esse aqui, verde Primeiro aqui, segundo aqui, terceiro aqui, quarto E aí você vai puxar o protetor aqui do looper para a direita Para ficar mais fácil Aí você vai só com a linha aqui Deixa eu pôr a pinça Passar a linha aqui Que aí ele já vai entrar lá E aí depois disso, você vai passar na ponta do looper Somente até aí Depois disso você vai deixar a linha sobrando Mas não deixar muito curto, senão vai escapar Deixa aí uns 5 cm de linha solto aqui mesmo Que aí ela vai laçar com o outro looper aqui Então o outro looper Que é a linha vermelha A linha também vai sair do cone Vai passar aqui Vai passar dentro do tensor Desceu Vai passar aqui Ele é representado pela cor amarela Então a gente vai pelas bolinhas amarelas Bolinha amarela E aqui, tem muita gente que tem esse dúvida Aqui não precisa ter segredo Então depois que você passou aqui Você vai passar nesse guia E na ponta do looper Esse é bem mais tranquilo, está vendo? E aí dá as agulhas Mesma forma A agulha passa lá Passa aqui Passa nesse guia Nesse guia A agulha vermelha A linha vermelha Passa aqui Nesse meio E por cima aqui Desse guia Aqui Desculpa que eu não mostrei E aqui E também na agulha direita Sempre A agulha vermelha O tensor vermelho A agulha direita Tensor azul A agulha esquerda Da mesma forma do tensor azul Aqui Aqui Passo aqui Por cima Por cima do guia Aqui E a agulha esquerda É isso Depois deixa a linha solta Que a máquina já vai começar a costurar A agulha direita A agulha direita